É isso aí galera, eu sou o André, a gente tá aqui em Boituba na Queda Livre, onde eu vou saltar com o Silvio, o Silvio que tá ali amarradão já. Conta aí Silvio, preparado? Preparado, vamos pular. Bora se jogar? Bora se jogar. Galera, levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, jogar do avião a mais de 220 por hora em direção à terra. Vamos que vamos. Vamos que vamos? Então chega aí, só fazer o nosso treinamento aqui. Só deitar aqui Silvio, barriga pra baixo. Isso aí, a mão aqui ó, pra estimular legal. Isso aí, saiu do avião, calcanhar, perfeito. Toquei no ombro, pode abrir os braços, brincar com a câmera, mandar um paz e amor, o que você quiser mandar. É isso aí. Pode levantar. Perfeito. Galera, o Silvio foi aprovado no nosso treinamento, algum recado aí Silvio pra galera? Não, não, só agora é só pular. Isso aí. Galera, vamos levar esse maluco aqui, lá pra cima. Valeu. Vamos que vamos. E aí Silvio, bora se jogar? Vamos pegar. Pode entrar, bora para fazer, senão pode. E aí vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí Silvio, conta aí. Valeu, valeu. Maneira a brincadeira? Valeu a diferença. Primeiro salto aí, não sei. Vai ser de muitos aí. Muito bom, muito bom. Muito bom demais. Valeu. Galera, bora para a gente, maluco, assim. Bora para a queda livre. Jogar do avião. Valeu. Cura. Cura.